E aí pessoal, mais um vídeo no meu canal, quem não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative o sininho, na academia tem até as mulheres que fazem as lutas, acompanha esse vídeo, compartilhe, curta. Olha pra você ver, que legal. Olha que legalzinho. Mulheres de cabelo. Curta, compartilhe, quero ver mais vídeos assim, entendeu? E até o próximo vídeo.